Com vocês, Josias Preston, cantando o Jesus Live. Com vocês, Josias Preston, cantando o Jesus Live. Com vocês, Josias Preston, cantando o Jesus Live. Jesus Live, Jesus Live. Yes, I know, yes, I know, Jesus Live. Yes, I know, yes, I know. É isso aí, não é, não é, não é? Jis da zlan, jis da zlan E a sain, oi a sain Jis da zlan Jis da zlan, jis da zlan E a sain, oi a sain Jis da zlan Thank you